E dois sistemas de chuva atuam hoje aqui em Santa Catarina e no sul do Brasil, né? Um cavado e uma frente fria que chegou aí um pouco mais cedo do que se esperava e já trouxe chuva, inclusive volumosa em alguns momentos, né? O dia de hoje vai ter momentos de um pouco de melhoria intercalados com outros de bastante chuva e inclusive possibilidade agora durante a tarde de novos temporais, porque teremos a atuação desses dois sistemas durante todo o dia. Então, não vamos ter aí uma melhoria no tempo que seja mais constante ainda hoje. E esses sistemas de chuva, eles seguem atuando com menor intensidade no final de semana e ainda no início da semana que vem. O cavado atua um pouco ainda em parte do sábado, por isso vamos ter mais nuvens e tempo encoberto com possibilidade ainda de chuva no início do dia, mas firmando no decorrer da tarde nas regiões mais próximas ao Rio Grande do Sul e depois disso também no restante do estado. Mas se aproxima uma nova frente fria já nesse dia. No domingo pode trazer um pouco de chuva de manhã aqui para Santa Catarina. O dia também já vai ser de temperatura mais amena e pode ter bastante nebulosidade. Na segunda fica ainda encoberto e com alguma chance de chuva no início do dia, mas já podem acontecer aberturas de sol no decorrer da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.